Tá aí, minhas meninas e a primeira neve do inverno de 2018 Primeira neve de 2018 E é minhas meninas assistindo de dentro Do calorzinho de dentro de casa, assistindo a neve lá fora É muito lindo Hoje, essas duas meninas estão completando um ano no vidro Tanto essa, quanto essa Um ano no vidro E elas continuam aqui, ó E a neve aumentando Aqui são as meninas do outro quarto Também com arte floral Mudas, cake Floração terminando Arte floral chegando E muita neve lá fora A primeira neve Inverno de 2018 E elas aqui de dentro Só admirando a neve lá fora A natureza morta Obra perfeita de Deus Tchau 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 Tchau.